Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o empréstimo do Nubank. Nubank já liberou o empréstimo, já está disponível para alguns clientes testarem e logo, logo vai estar disponível na plataforma para quase todos os clientes, assim que o sistema liberar os limites e vai encontrando o perfil de cada cliente do Nubank. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, o Nubank já está disponibilizando aos seus clientes crédito pessoal, juros de 1,9% ao mês, lógico, mais IOF, mais as taxas de crédito pessoal que é cobrado, mas a taxa de juros 1,90%, muito pouco perante o que o mercado vem cobrando. Então você pega aí os juros de crédito pessoal de grandes bancos, está na média de 4,5%, 5% e o Nubank 1,9% é um belo de uns juros para quem está necessitando de crédito pessoal. Lógico, você pega 2 mil reais aí, na simulação que nós vamos ver no vídeo, simulação do vídeo, pegando 2 mil reais, vai pagar aí 2.302, ou seja, 302 reais de juros, né? E a 1,90, se você pegasse isso com banco, você pagaria 2.700, 2.800, ou até 3.200 reais, dependendo do banco, né? O Nubank 302, e se você pagar antecipado, tem desconto na parcela também. Então o crédito pessoal do Nubank vem para ajudar aquelas pessoas que estão precisando de um crédito pessoal aí, além de usar o limite do cartão. Então para alguns vai servir para fazer o empréstimo e quitar o cartão e não perder o cartão, né? Que muitas pessoas que eu vi que perderam o cartão do Nubank foi por qual motivo? Ficou pagando 2 mil reais, não tinha como pegar o empréstimo em algum lugar para quitar esse empréstimo. Se tivesse, não tinha como quitar esse cartão. Se tivesse o empréstimo do Nubank lá, 2 mil disponível, que baixava o empréstimo na conta, digitava na conta em alguns instantes, e você poderia usar o dinheiro do crédito para pagar o cartão. Então seria uma das formas de não perder o crédito com o Nubank, né? O Nubank disponibilizou o vídeo, dá uma olhadinha nesse vídeo aí que vai mostrar a simulação, depois a gente volta a se falar, tá certo? E aí Nuz, beleza? Esse aqui é o Xpeer News, e hoje a gente vai falar sobre o nosso novo lançamento, o empréstimo pessoal do Nubank. O nosso novo produto de empréstimo tem o jeito Nubank, que dá autonomia e segurança a todos que precisam dessa opção. Sem complexidade para gerenciar seus pagamentos, sem dificuldade para contratar o plano, e mais importante, sem tarifas escondidas. Usando o app, você pode fazer simulações simples e já conferir ali na sua tela o valor de juros de cada parcela. Você faz a contratação em poucos toques e o seu dinheiro cai na no conta na hora. Lá, é possível gerenciar a evolução dos seus pagamentos, e você pode optar por adiantar suas parcelas, sem dificuldade, direto no seu app e recebendo desconto dos juros na hora. Mas, ó, calma, os empréstimos ainda estão sendo liberados aos poucos. Para saber se você já tem acesso a essa novidade, é só ficar de olho no seu app. Bem, vocês viram que na simulação foi feito os juros de 1.9, pegando 2 mil reais aí que vocês viram, porém, o Nubank divulgou em nota que os juros podem variar de cada cliente. Ou seja, para aquele cliente, vamos dar um exemplo, pode ser assim, um cliente Platinum do Nubank pode ter os juros de 1.9, um cliente Gold do Nubank pode ter os juros de 3.9 e 4.5. Então, conforme nota do Nubank, dá uma olhadinha no vídeo aí, qual é a taxa de juros do Nubank? Isso está no blog do Nubank. O valor da taxa cobrada varia. O Nubank tem compromisso de fazer uma política de juros justa, mantendo nossas taxas médias, sempre abaixo das médias de mercado. Dito isso, as taxas de cada cliente são personalizadas, de acordo com o perfil de cada um. Por isso, elas mudam de pessoa para pessoa. Elas também podem variar de acordo com o número de parcelas, por isso, sempre que quiser pedir um empréstimo, o cliente pode fazer uma simulação e ver de forma simples e clara quanto irá pagar. Não existe taxas escondidas ou informações difíceis de encontrar. Os juros e o valor final do empréstimo ficam visíveis a todo momento. Então, por exemplo, R$ 5.000,00, 12 parcelas de R$ 548,33, então, juros de R$ 4,5 iria para R$ 6.579,97, uns juros de R$ 1.579,97, aí cobrando R$ 4,5% ao mês. Então, o Nubank, ele te dá até 90 dias a partir da data de contratação do empréstimo para pagar a primeira parcela. Ou seja, você terá até 90 dias para pagar a primeira parcela. O cliente pode escolher parcelas de empréstimo em até 24 meses. Então, você vai poder pegar um valor de empréstimo disponível, parcelar em até 24 vezes e terá 90 dias, até 90 dias, para pagar a primeira parcela, caso assim você queira. Então, você olhando num cenário como nós estamos hoje no mercado, cobrar R$ 1.600,00 e pouquinho de juros do montante que você pegou, não é barato. Então, a gente tem que ficar atentos que um juros de R$ 1,90 é uma coisa e juros de R$ 4,5 é outra coisa, é mais que o dobro. Então, é usar consciente, caso seja liberado para você, usar consciente o crédito, não seja afoito em querer pegar o empréstimo que disponibilizou para você. Ah, se eu não pegar, vai sumir. Opa, você está precisando, as perguntas que você precisa fazer é eu estou precisando de empréstimo? Eu necessito realmente de um crédito pessoal? Se eu pegar esse crédito pessoal e pagar uma outra dívida, eu terei condições de pagar mensalmente, durante 12 meses, 24 meses, aquelas parcelas? Você precisa se perguntar, você não pode ser afoito, porque apareceu um dinheiro na sua conta e você vai bocanhar o dinheiro para emprestar para um amigo, para um colega, porque se essa pessoa não pagar as parcelas, vai sobrar para você e você pode acabar ficando inadimplente, perdendo o cartão, perdendo o crédito, tendo que negociar a dívida, indo para o SPC, no Serasa, no Boa Vista e por aí vai. Então, essa medida do Nubank aí é mais uma forma para ajudar os seus clientes. Eu já vi, como eu falei aqui no vídeo, vários casos de clientes perderam o cartão do Nubank por não ter condição de fazer um empréstimo, os bancos não faziam, ele estava atolado aí e tentou negociar o Nubank e não conseguiu pagar as parcelas. Então, essa medida do Nubank aí vem para ajudar também muitas pessoas que estão aí com problema financeiro e se liberar o empréstimo para você, você pega inconsciente, tá? Não use a metodologia que eu vou pagar amanhã, que eu vou pagar o mês de venda, que pode acontecer no meio do caminho algum problema e você não conseguir. Portanto, o empréstimo, pessoal, você pode usar sim mediante a consciência, tá? Seja consciente com o que você vai fazer. E uma pergunta que o pessoal me fala, Leandro, empréstimo no Nubank que vai baixar o score, pode baixar o score. Por que pode baixar o score? Porque passa por análise de crédito, tá? Então, quando você pegar um empréstimo, adquirir um empréstimo, ele pode ser consultado, ele pode gerar o risco de crédito e você pode perder pontos no seu score sim, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje referente ao empréstimo do Nubank. Já estão testando, já tem as taxas e já tem as funcionalidades no aplicativo do Nubank para alguns clientes que já estão testando. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para a galera de Mato Grosso do Sul. Ô, Campo Grande, um grande abraço para todos vocês, meus amigos. A galera do Paraná, Campo Morão, Ponta Grossa, Guarapuava, Cornelio e Procópio, Bandeirantes, Londrina, Maringá, um grande abraço para todos vocês. A galera do Rio de Janeiro, Rezende, um abraço para todos vocês. Rezende, a galera da capital aí, Rio de Janeiro, um abraço enorme aqui do amigo de vocês, o Leandro, do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E para finalizar, a galera do Nordeste, em peso, ligadinhos aqui no canal, um abraço aos meus amigos nordestinos, meus irmãos aí, que estão ligados, prestando atenção aqui no canal, sempre dando força para mim aqui. Um abraço para todos vocês também, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, e com Deus!